Sim, tivemos algumas ocorrências de acidente de trânsito, está ocorrendo bastante nessa época de chuva, então alguns acidentes foram registrados. Tivemos um capotamento na região da Grovila ali, a guarnição deslocou até lá e deparou com a situação do carro já de ponta cabeça, já estava virado. Tinha duas vítimas, ali o corpo de bombeiro já iniciou o primeiro atendimento ali nas vítimas, uma delas estava deambulando, estava até consciente. Apenas com as dores nas pernas e na região, foi feita a imobilização dele e já colocou na viatura. Já a segunda vítima já estava ao solo, estava com algumas escoriações na região da face, algumas lesões na região do crânio e deitado próximo ao veículo ali. Então o cuidado foi maior com ele por causa do estado de choque que ele estava ali no momento, não estava verbalizando, mas apresentava alguns sinais de consciência ali. Então foi feito todo o trabalho do corpo de bombeiro de mobilização e estabilização ali e o resgate dessas vítimas até o hospital. A princípio elas não correm maiores riscos? A princípio não, mas como estava com cuidados médicos, agora é só o hospital para relatar melhor sobre isso. Logicamente que mesmo em se tratando de zona rural é importante a agilidade do momento de acionar o corpo de bombeiro. Com toda certeza, a gente precisa de uma pronta resposta ali de imediato. Então assim que puder se deparar com uma situação como essa, sempre ligue para os nossos telefones, o nosso 93 ou se não o nosso telefone funcional. Esses dois contatos de imediato aqui com a gente. Com relação a captura de animais aí no final de semana? Sim, tivemos hoje na parte da manhã já teve uma captura de um anfíbio, aquela cobra cega que eles falam. Estava aqui na região da rodoviária mesmo, então os populares ali acionaram o corpo de bombeiros. A gente fez a captura desse animalzinho e já soltou o seu habitat natural também. E esse animal apresenta algum perigo aí para o ser humano? Não, ela é inofensiva, é tratada como anfíbio, não é nem um réptil. É uma serpente que não tem peçonha, mas todo cuidado é pouco, então a gente sempre orienta a população. Nesses casos é impressionante o corpo de bombeiros.